...discutindo com vocês, trocando informações e trocando opiniões com esse povo. Então, é pra você... Bom, eu sou coordenador de uma associação aqui na Paraíba, que é uma associação de pessoas que têm uma doença genética, e essa doença genética tem tudo a ver com o que a gente já começou a falar hoje à tarde, que é uma doença que foi herdada dos povos negros que foram trazidos para o Brasil. É uma anemia, mas não é uma anemia comum, é uma anemia falso e forte, no nome dessa doença. E ela é uma doença genérica e hereditária que adinge a hemoglobina do sangue das pessoas. a hemoglobina do sangue é um defeito genético na célula do sangue. Né? Então... Tu tem de um... Galeno, tem de um piloto aí. Porque eu não trouxe... Eu não trouxe nada pra testar, mas eu vou mostrar um pouco como é o formato aqui. O sangue da gente, todo o sangue tem uma hemoglobina e é uma célula. Essa hemoglobina dentro do sangue, ela é responsável em transportar o oxigênio para todo o organismo, em todos os tecidos do organismo. Então, quem carrega o oxigênio no nosso corpo é a hemoglobina do sangue. E as pessoas com anemia plofiforme, elas nascem com um defeito nessa hemoglobina. Então, é... Essa associação da qual eu participo, ela é uma associação que agrega pessoas com esse problema. Certo? E também pessoas com talassemia, que é um problema parecido. Também na hemoglobina, só que é de uma outra... É de uma outra população. Ela acontece mais nos descendentes gregos e o pessoal que veio da região do Mediterrâneo. Então, a associação do que eu estou falando é a associação paraibana de portadores, tem anemia... Essa célula aqui, está de conta que é a hemoglobina do sangue. Essa seria uma hemoglobina normal, redonda. E no centro dela, ela tem um... Como se fosse um pires, ela é mais funda no centro. Certo? E no centro dela, ela carrega o oxigênio. O oxigênio vai preso aqui no centro da hemoglobina. E ela leva o oxigênio para todos os tecidos do organismo, do cérebro até a ponta do pé. Certo? Certo? E as pessoas com anemia forte forma... Certo? 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 Certo. E ela deixa de ser redonda e fica meio encurvada, assim... E o que acontece? As pessoas que começam a produzir esse tipo de hemácia, de hemoglobina, elas diminuem a capacidade de carregar oxigênio e de oxigenar o corpo. Então, todo mundo sabe que a base da vida da gente é o oxigênio. Sem oxigênio, nenhum organismo funciona, nem o fígado, nem o baço, nem o coração, nem o cérebro, nada de nenhum deles. Então, esse é o defeito que acontece na célula do sangue das pessoas que têm anemia fosfora. Aí, o que acontece? Além disso, essas células, quando elas começam a circular na corrente sanguínea, faz de conta que aqui são os canais das veias, onde o sangue vai circulando. Então, quando a pessoa entra na crise dessa doença, as células começam a ficar nessa forma e elas vão, por conta desse formato, que é um formato que os médicos dão depois, por isso o nome da doença é falciforme, que vem de cá, da palavra pois, elas começam a enganchar uma na outra, certo? E elas vão se enganchando e vão se acumulando em determinados pontos aí das veias. Vão entupindo as veias. Elas vão entupindo as veias, às vezes vão enchando e podem causar derrame, pode fazer com que as veias se estourem em causa de derrame em várias partes do organismo. Principalmente, os derrames cerebrais nas crianças, as crianças nos primeiros anos de vida. Então, o maior índice de mortalidade de pessoas com a doença falciforme acontece por conta desse entopimento, principalmente na região do cérebro, provocando AVC e outras complicações. Então, essa é uma doença que atinge hoje, a estimativa é que ela atinge cerca de 3% da população brasileira. E aqui na Paraíba, nós não temos ainda um dado mais preciso, mas a gente tem a ideia de que seja uma doença que atinge aí, para cada grupo de 1.400 crianças que nascem todos os dias, de 1.400, uma dessas crianças vai nascer com a doença falciforme. Certo? Então, é um índice que a gente pode achar pequeno, mas não é. Atinge, hoje ela é considerada uma doença, a principal doença de saúde pública por causa hereditária no país. E ela atinge uma população muito grande, principalmente nos estados onde a população negra de descendentes africanos é maior. Na Bahia, para vocês terem uma ideia, a cada 850 crianças que nascem, uma vem com essa doença. E o problema também maior da doença é a falta de informação sobre ela. Então, até mesmo os médicos, os enfermeiros, não têm muita informação da doença e de como tratar a doença. As pessoas chegam nos hospitais e muito frequentemente os médicos e o pessoal da saúde não sabem como cuidar. Eu vou explicar um pouco, tentar explicar um pouco como é que essa doença passa dos pais para os filhos. Já que é uma doença genética e hereditária, as pessoas que nascem com ela só nascem porque o pai e a mãe forneceram para a criança uma herança que os médicos chamam de traço. Um traço é o traço que se forma. Então, é mais ou menos assim. O pai e a mãe, certo? E aqui é a criança. Então, o que é que acontece hoje é o seguinte. Existe uma parcela bem grande da população que carrega o traço dessa doença. Ou seja, a informação genética, mas não desenvolve a doença. Tem apenas um traço do sangue. A nossa hemoglobina, essa hemoglobina aqui, ela é formada por, segundo os médicos, por duas... Duas moléculas. Que eles chamam de... As normais, as que vêm normais, redondidas, eles chamam de... Eles contaram a definição de AA. Certo? E essa que tem o defeito é chamada de SOS. Tá ok? Aí o que é que acontece? As pessoas que têm o traço, elas têm o sangue delas, a molécula delas é formada por um A e um S. Tá ok? Um A e um S. Um A normal e um S, que é só o traço da doença. Não tem os problemas da doença, mas tem a informação da doença. Quando esses dois se encontram e se casam e tem os filhos, começam a ter os filhos, aí começa a probabilidade de esse S encontrar com esse S aqui. Certo? E formar uma criança SS. Certo? Mas também pode ter de o A do pai e o A da mãe se encontrarem aqui e gerarem uma criança normal, que eles nos chamam de AA. Certo? Ok? E ainda tem uma outra possibilidade, de na hora da concepção, vir o A da mãe, por exemplo, e o S do pai. Certo? E formarem uma criança que tem uma hemoglobina que eles chamam de SA ou AS. Ok? Essa é a terceira possibilidade. O que é que acontece? Um casal que tem somente o traço da doença falso-forme, ele tem 25% de chances de gerar uma criança doente com SS, porque herdou dois traços S e fez a criança com dois traços S. e 25% de fazer uma criança que tem apenas o traço igual a eles. Pegou um A da mãe, um S do pai e o filho nasceu a S. E a outra possibilidade, essa é o mais sortudo, é a criança que nasce sem o traço falso-forme e nasce sadio. Além de nascer sem a doença, nasce sem o traço e não vai transmitir o próprio rapaz. E eu sou o mais velho, nasci com a doença falso-forme. O meu segundo irmão nasceu sem nada, ele pegou os dois A. E o terceiro, o caçula da família, nasceu com o traço falso-forme. Isso eu estou falando para vocês entenderem como a doença pode se espalhar pela sociedade. Uma pessoa que não fez o exame de sangue específico para saber se tem o traço, porque às vezes você não sente nenhuma dor na unha, mas tem o traço. E quando você casa com a outra pessoa que também tem o traço, o seu filho pode nascer com a doença falso-forme. Então, essa é um pouco de genética para a gente entender como essa doença se espalha na sociedade brasileira. Mas tem, assim, a questão da porcentagem, a probabilidade do filho nascer com o filho nascer. Não, não é uma loteria, na verdade. Eu conheço famílias que todos os filhos que nasceram pegaram os dois traços doentes. Certo? E tem famílias também que não gerou nenhum filho doente. Apenas filhos com traço. Com traço com falsificórdia. Então, é muito na hora da concepção da criança, na hora que ela está sendo fecundada mesmo. Além disso. uma coisa assim, para a gente que é muito importante, por exemplo, a gente sabe que vai ser uma pesquisa que identificou que 85% das crianças que são atentas que são atentas são atentas em meio. E aí, a gente tem a consulta da pessoa da Tine, que é justamente a comunidade que o PSF está tendo. e eu fico me perguntando porque, com amiguidademente, a turma dela faleceu porque tomou aquela vacina H2M. Daí, ela só sabia que tinha uma anemia. Mas já com 19 anos não sabia que a anemia fosse forte. E aí, a gente vê que a prefeitura tem uma preocupação de estar fazendo essa instituição do PSV. E eu pensei que nesse sentido o que ela já tem com essas crianças. Se alguma dessas crianças pode ter esse traço ou a própria anemia como identificar depois de tantos anos que já não sabia. Sério. Porque, quem ia perguntar também? Por exemplo, tem algumas crianças que, ai, Samina tem anemia, tem anemia, tem anemia. Pai e a mãe empurra ferros. E aí, a gente, eu, por exemplo, eu estou toda preocupação em ver se isso tem algum problema ou não. Aí, nesse carro, né, criança se gerem muito ferro, né? O que pode acontecer com essa criança? Porque anemia a gente sabe que tem alguma quantidade de ferro que você tem que consumir todo dia, tem uma taxa, assim. Eu quero que você esclarece esse pouco isso. E como a gente poderia detectar isso em uma criança que fosse, tivesse assim, anemia patólica, nós como estamos na base, somos educadores, como a gente poderia estar vendo isso? Bem, Clariana, hoje a população da Paraíba, segundo o IBGE, é de 63% de afrodescendentes, certo? Então, hoje nós somos considerados um estado com uma predominância negra muito grande, né? A nossa história mostra isso. Então, provavelmente, nós temos um índice dessa doença, que é uma doença bem típica dos africanos porque ela foi descoberta inclusive na África, na região do deserto do Saara, onde ela se manifestava mais. E tem um detalhe, essa doença, ela, havia uma época na humanidade que não havia anemia pós-forma e todas as hemoglobinas eram normais, mas aí apareceu a malária. A malária começou nessa região da África, começou a dizimar a população. Então, o organismo nosso, para se defender da malária, sofreu uma mutação. A mutação é essa aqui. Porque, dessa forma, a malária atingia com menos severidade as pessoas naquela região. E aí, provavelmente, aquela parte da humanidade só escapou porque o nosso corpo deu esse drible na malária para escapar da extinção. o organismo existe até umas teses de genética e dos caras que pesquisam isso dizendo que a anemia pós-forma foi um mecanismo que o nosso organismo encontrou para que a humanidade não desaparecesse por conta da anemia. A outra coisa é a diferença entre as anemias. A anemia normal, que a gente fala, ela é uma falta de ferro no organismo que os médicos chamam de anemia ferro-priva. Ferro-priva. É uma privação de ferro, certo? Então, isso acontece quando a gente não consome alimentos ricos em ferro, que é a carne principalmente, a carne vermelha e as verduras bem verdes, aquelas mais verdes escuras, são as mais ricas em ferro. Então, a alimentação com esses ingredientes, ela é uma alimentação rica em ferro e você fica mais forte, fica mais corado, né? E as crianças que têm uma deficiência alimentar, elas geralmente sofrem dessa anemia comum. As gestantes também, por conta do período de gestação, elas têm uma deficiência de ferro no organismo e alguns médicos recomendam que nesse período as mulheres tomem ferro, né? Doses de ferro no comprimido e tudo mais para repor o ferro no organismo. Agora, quem tem anemia pós-formes não pode usar ferro de forma que as pessoas comuns usam, porque o ferro na anemia pós-formes tem um problema. É claro que a gente precisa de um pouco também como qualquer pessoa, mas se você dá o ferro em excesso para as pessoas com anemia pós-formes, ele começa a acumular ferro no fígado e no baixo. E isso gera outros problemas lá na frente. Então, tem muita gente com outro problema também, que quem tem essa anemia pós-formes, além de ter uma anemia comum maior do que as outras pessoas, porque no nosso caso não é por falta de alimento, mas é porque a nossa taxa de hemoglobina no sangue é menor e também a gente acumula menos ferro no organismo. Então, quando as pessoas estão na crise dessa doença, elas precisam tomar sangue. Elas vão para o hemocentro, para o hospital e tomam uma bolsa, duas bolsas, dependendo da necessidade. E quando tomam esse sangue, esse sangue vem rico em ferro. E as pessoas que tomam muita bolsa de sangue com anemia pós-formes, acabam acumulando no organismo uma quantidade exagerada de ferro, que aí, no lugar de fazer bem, vai fazer mal. Vai fazer mal ao organismo. Então, a diferença básica é essa. Não é uma anemia comum, por falta de nutrientes na alimentação. É uma anemia que é causada por um defeito na nossa hemácia e a hemácia também é responsável pela pelo trajeto do ferro no organismo da vida. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, o recado de hoje à tarde é que existe uma série de doenças que vieram com os negros africanos nos navios e que hoje a nossa população, devido à miscigenação, à mistura das raças, do português com o africano, do português como o índio, do índio com o africano. Tudo isso fez com que as doenças específicas de cada etnia dessa fossem espalhadas para as outras etnias. Então, hoje, apesar de ela ser uma doença que predomina na população negra, mas tem gente claro, tem gente morena, tem gente até branca que tem anemia falciforme, porque na sua família em determinado momento teve uma uma relação, um cruzamento genérico com alguém da etnia africana que já tinha o traço falciforme que vai passando de geração... Qual o exame está para e qual a pessoa sabe o que está aqui? Ok. Essa é uma pergunta importante. As crianças que nascem com anemia falciforme, elas têm uma chance de morrer no primeiro ou no segundo ano de vida se não for detectada a doença e se não for tratada, certo? Então, existe o teste do pezinho que se faz na maternidade assim que eles nascem. aqui na Paraíba até o ano passado o Estado só garantia fazer a primeira fase desse teste. Na primeira fase o teste só pega algumas doenças e não pega anemia falciforme. Então, até o ano passado a gente não sabia quais eram as crianças que tinham anemia falciforme assim que nasciam. Do ano passado de dezembro para cá eles começaram a fazer a segunda fase do teste do pezinho que faz a detecção da anemia falciforme e de outras doenças também, algumas outras doenças genéticas. Qual é o que faz? O que faz? É, no teste do pezinho já faz para anemia falciforme e outros. Se você tiver uma criança recém-nascida o ideal é que o recém-nascido faça o teste do pezinho até o sétimo dia de nascido. Esse é o tempo ideal, certo? Até o sétimo dia ele vai e faz o teste do pezinho. se não fizer ainda quando estiver na maternidade mas um dia ou dois dias depois ele volta e colhe o teste. Esses aí tem que voltar para o PSF e pedir se desconfiar ou se tiver algum histórico na família tem que pedir ao médico um exame que eles chamam de eletroforese. É meio esquisito mas... Eletro... É do sangue. Eletroforese. da hemoglobina que é essa parte do sangue hemoglobina. Esse é o teste que qualquer hemoglobina... qualquer banco de sangue desse inclusive os particulares fazem se você tem uma criança que você desconfie que ela está sentindo muitas dores o principal sintoma é dores nas articulações nos joelhos nas juntas lá embaixo em todas as juntas. você tem uma criança que chora muito que não é fome mas continua chorando né a criança aparece com uma certa vermelhidão nas juntas certo outro sintoma o baço da criança começa a inchar da criancinha então se você percebeu apalpar e ver que o baço está maior está meio duro isso é um sintoma forte de que ela está com a doença pós-forma e um outro problema o baço da gente é um organismo que filtra todo o sangue todo o sangue passa pelo coração e passa pelo baço também porque lá no baço o baço faz uma filtragem daquelas impurezas de alguns extrancocos e coisa e tal e a pessoa quando está na crise da anemia pós-forma o baço o que é que ele faz ele vê essa célula defeituosa ele imagina que isso tem alguma coisa errada ele começa a prender a segurar lá no baço começa a segurar o sangue e a pessoa começa a ficar mais amarela mais anêmica e o baço começa a inchar porque ele começa a prender não deixa o sangue voltar para a circulação então isso também ocasiona muito problema de óculos nas crianças é preciso ter cuidado e esse quadro ele evolui em dois ou três dias a criança já está numa situação complicada sintomas de febre sem ter um motivo aparente as crianças que tem anemia pós-forma tem que ter que cuidar com infecções qualquer tipo de infecção urinária infecção nos dentes ou então se cortou o pé e tem uma infecção pode desencadear uma crise então são vários sintomas que você pode observar na criança o olho amarelo essa parte branca do olho fica amarela e as pessoas confundem a anemia pós-forma com interícia com interícia com como é o nome da noite aquela amarela pós-forma o problema é que quando os vasos é muito confundido com interícia 3 órgãos pígado pásco e pâncreas até pígado é só pígado só pígado mas o olho com síntese exame de sangue você contata que é o HBC na pele pode ver aí o índice de hepatite se ela é C se ela é B com exame de sangue já a ecterícia quando ataca o pâncreas é muito grave e criança mata então o olho amarelo nesse caso não é por conta desses dois problemas é porque a bilirubina que vem junto com ela vem na é uma parte do sangue começa a estourar e o olho o olho da pessoa fica amarelo por conta da bilirubina que tem no sangue então são alguns sintomas que a gente precisa estar atento esse é um problema que atinge muito também um outro problema dessa doença é que ela é uma doença social grave porque a maioria das crianças que nascem com a anemia pós-forma como eu já disse são afrodescendentes são negras e você sabe que no nosso país os negros ainda estão na condição social difíceis então além da doença as camminhas tem dificuldades econômicas dificuldades de alimentação e outras dificuldades então elas se agravam ainda mais por conta dessa tratamento essa doença você pode conviver com ela relativamente bem tem que evitar algumas situações de risco tem que evitar qualquer tipo de infecção tem que evitar temperaturas muito baixas e muito elevadas também ou seja estresse estresse por calor ou então por frio porque no calor muito grande você desidrata e perde água e aí você começa um processo de desidratação que pode levar a uma crise e no frio também porque os vasos começam a se contrair e ocasionam também a dor essa dor que eu falei então as pessoas que tem essa doença que moram em regiões frias sofrem mais geralmente sofrem mais ela também ocasiona muita pneumonia nas pessoas então tem que ter um cuidado especial com essas crianças existe uma vacinação também específica para quem nasce com anemia post-op a criança tem que tomar as vacinas contra o que eles chamam antipneumocócica que é para evitar infecção por pneumonia e por aí vai e também umas outras vacinas específicas antibacterianas eu esqueci o nome mas é uma vacina específica que só fornece por exemplo aqui uma pessoa só fornece no Arrândia Max um setor de vacinação que tem lá então você tem que pedir ao CRI então você tem que pedir ao médico a vacinação além daquelas vacinas que as crianças tomam normalmente tem que tomar mais uma, duas ou três que são especiais para essa situação então são vários sintomas e a doença pode se manifestar em várias partes do corpo no vaso no pulmão pode ter o AVC que eu já falei então ela pode atingir qualquer órgão praticamente para o organismo você tem que ter um cuidado especial com isso mas a pessoa consegue conviver relativamente bem se quiser esse cuidado se quiser tratamento se tomar as vacinas e se alimentar de forma adequada também evitando alguns excessos e a questão do pé é importante controlar pelo menos para não acumular e alguns cuidados assim específicos mas de um modo geral o tratamento é hidratação porque ela ocasiona uma hidratação muito grave no organismo então geralmente a pessoa tem que tomar soro para reidratar o organismo e nas crises de dores tem que tomar analgésico junto com a hidratação geralmente vem o analgésico na veia para diminuir a dor que são muito fortes porque na hora que existe a albitrução nas juntas as juntas doem muito ficam inchadas e a dor é muito forte então tem que fazer um tratamento de analgésico bem forte bem o tratamento ele é sintomático de acordo com a situação da dor naquele momento cada pessoa tem um nível de dor diferente só no hospital só um especialista que vai dizer o nível de analgésico a pessoa deve tomar naquela ocasião mas é basicamente a hidratação o analgésico e nos casos da infecção as pessoas tem que fazer um tratamento com remédios contra a infecção para controlar a infecção que é a principal causa de morte também dessa doença basicamente isso eu queria dizer também para vocês que a anemia falciforme para quem tem a doença ela também atrapalha muito a vida escolar das pessoas porque tem crianças que tem até praticamente uma crise por mês né dessa doença e acaba perdendo muita aula e acaba repetindo um ano várias vezes e tem muitas crianças que abandonam a escola então isso já causa um outro problema lá na frente de pessoas que além de ter essa vulnerabilidade elas vão ter dificuldade de trabalhar de se inserir no mercado de trabalho por conta da defasagem da sala de aula que a doença não deixou que ela assistisse acompanhar assim como uma criança normal a criança com a doença falciforme também não pode fazer educação física né se for fazer de forma bastante moderada e com acompanhamento de perto do professor de educação física para não exagerar nos exercícios porque também o esforço muito repetitivo muito forte pode ocasionar as crises existe uma existe um estudo uma pesquisa que diz que até as pessoas que tem o traço ou falciforme em algumas situações elas podem desenvolver algum tipo de crise por exemplo nas forças armadas já tem casos de pessoas que estavam servidas fazendo serviço militar e naquelas ocasiões estavam fazendo exercícios muito fortes muito pesados adoecer tem situações de jogadores de futebol ou de outros esportes que estavam treinando numa altitude mais elevada e na altitude mais elevada o oxigênio é menor e essas pessoas também passaram mal mesmo não tendo a anemia uma forma tendo apenas o traço da doença essa doença para vocês terem ideia ela foi descoberta cientificamente há 100 anos atrás no ano passado a gente comemorou 100 anos da descoberta da doença e mesmo com 100 anos depois a gente não vê ainda a medicina interessada a gente não vê ainda a medicina interessada numa solução definitiva uma solução mais adequada para a doença a gente imagina até que existe uma certa negligência nesse sentido dos pesquisadores dos médicos porque se fosse uma doença que atingisse outro segmento com certeza a pessoa vai ter procurado solução para ela porque os condenantes na rede inclui o teste que não faz o teste você não faz você não faz o teste isso é muito e outra coisa infelizmente ainda bem não sei se já procuraram no balcão mas o teste eu faço a chutar até 30 dias após o nascimento para realizar o teste e o pior a gente já perdeu e mesmo a exigência da gente com as mães fora a negligência dos carros também não esqueça do teste não esqueça também deve levar em consideração muitos pares porque aquele que frequenta o pré-natal a gente não deixando mas aquele que vai de vez em quando ou do que faz também deixa é isso é um somatório né o sistema recentemente no Rio de Janeiro aconteceu um óbvio de uma criança que o exame deu positivo e aí houve uma falha na comunicação entre o pessoal que fazia o exame e o lugar onde a mãe fez a correta do sangue do pezinho e não informaram a mãe aí a criança entrou numa crise e levaram para o hospital e aí ela piorou e morreu para o hospital então acontece muito isso a gente não tem nem os números desse problema dessa negligência mas é um problema muito existe uma invisibilidade da doença né porque ela é uma doença realmente que é negligenciada pelo sistema público de saúde e a gente está fazendo um esforço muito grande nessa associação e agora nessa nova gestão do governo no estado na prefeitura de João Pessoa a gente tem feito um esforço muito grande inclusive de implementar aqui aqui na em João Pessoa e também no estado de Moza Gerão um programa especial para atender as pessoas que nasceram com a doença e a gente tem um banco aí de idade com cerca de 300 300 pessoas adultas já convivendo com a doença e a gente não tem ainda o número dos que estão nascendo com a anemia com a anemia com a anemia não o resultado tem que ser imediato mas a gente tem o resultado o mais claro possível a gente tem a informação que o NACEM que é o laboratório que faz os testes ainda está capacitado para dar esse estado mais da vida mas até agora não se conheço ele chegou lá já tem alguns PSF já o do Cristo por exemplo já está funcionando em parceria já com essa coleta oi sim aquele centro entrega é um posto também é o nosso sistema na prefeitura quando o senhor chega não vai chegar sem o centro da participação do interior é assim às vezes você não pode imaginar que eu não ligado com os desinformados mas é porque o sistema a rede de comunicação não passa não funciona porque chega na metade do mundo existe uma informação tem que chegar ao máximo que você passa até todo que funciona porque chega pode chegar ao compasivo o nosso esforço agora é a prefeitura para oferecer uma capacitação para todos os PSF porque tudo começa no PSF se o pessoal não estiver preparado tem que ir se a informação não chegar até a gente então a gente acha que esse ano ainda no próximo semestre talvez comece a capacitar os PSF para começar a atender e detectar as crianças que têm que ir obrigada pessoal